O Senhor é a sua Pode ficar à vontade, aqui não é proibido de na glória a Deus Aleluia Pai do Senhor Tem muita gente pra pouca voz Pai do Senhor Agora foi Estou feliz Deus tem sido fiel É algo que nós carregamos com a gente Que Deus nunca faz nada Sem um propósito Carregue isso na sua vida Deus nunca faz Nunca te coloque em algum lugar Sem ter um propósito de você lá Se você está sentado do lado dessa pessoa aí Pode acreditar em mim Não é à toa Pra nós não perdermos nosso bom costume de crente Pentecostal Pega na mão desse crente do seu lado aí Olha dentro desses olhos azuis aí Que Deus abençoe Rapaz Eu acredito Eu acredito na gente Pretinho desse jeito de olho azul Já olhou dentro desses olhos azuis dele aí Fala pra ele assim Diga meu irmão Que prazer Adorar a Deus do seu lado Agora você vai profetizar Fala pra ele assim Você está com a cara da riqueza hoje E a irmã até aplaudiu ali Recebe mulher Eita Eu fiz uma cópia aqui Que eu não posso esquecer Ainda mais na nossa igreja de Madureira Eu amo esse lugar Quando o nosso bispo abriu as portas pra gente Da Madureira Deus nos abençoou E Nós Abraçamos isso Como eu sou bem gordinho Abracei mesmo igual urso Pastor Deus abençoe nosso bispo Nossa bispa Bispo Samuel Ferreira Nossa bispa Keila Nosso pastor e presidente Pastor, presidente e pastor Alcides Balarim Deus abençoe A vida do nosso presidente Está em casa Fui informado que ele teve uma cirurgia Viu? Mas meu pastor Se o senhor estiver vendo a gente Um abraço desse gordinho pretinho Lá do Rio de Janeiro Viu? Um beijo pastor Um beijo Pastor, vice-presidente Pastor, ou se é o Galdino É o senhor Ô meu pastor Deus abençoe Meu respeito Deus abençoe Viu? Aos pastores Todo o corpo de obreiro Desta casa Deus nos abençoe Traga um abraço Do meu pai Nosso presidente Pastor Francisco De Assis Agostinho Para o nosso pastor Nosso vice A todos os pastores Desta casa E todo o nosso corpo De obreiro também Vos saúda Com a paz Do senhor Viu? Estou acompanhado Da minha digníssima esposa Quer ficar de pé Minha filha Para o povo conhecer? Aleluia Pode aplaudir Se é inveja Irmão Isso Ela Belinha Está me acompanhando Hoje É a insabela Gente É a bênção Que Deus me deu Pense como eu orei Pastor Para Deus me dar Essa mulher Ela não orou nada Mas eu te amo Aí ela viu Estou acompanhando Meus meninos Deus abençoe Nossos líderes Marcelo E Nilson Deus nos abençoe Já conheci o Nilson Ali de tarde O Nilson me levou Para comer A gente comeu carne Coisa linda Coisa linda Deus abençoe A Raquel A Raquel Que nos fez O convite Deus abençoe Raquel É aquela dinheira dela Né pastor Deus abençoe Viu Muito obrigado Pela recepção Muito obrigado Deus abençoe A você que se dispôs A sair da sua casa Deus abençoe E eu estou falando Muito assim Porque as meninas Estão montando Por isso que eu estou Falando muito Viu Mas quantos Trouxeram uma adoração Para entregar o nome De Jesus aqui Feche os seus olhos Feche os seus olhos Isso Isso você conhece Nada é igual Ao seu redor Tudo se faz No seu olhar Todo o universo Se formou No seu falar Teologia Pra explicar Ou o Big Bang Pra disfarçar Pode alguém Der duvida Sei que há um Deus A me guardar E eu Tão pequeno E frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio Encontro Resposta certa Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte Da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já se revelou Se revelou ao céu Do crente e o anjo Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ou se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus Ou se duvida, ou se acredita Ninguém explica Fala pra alguém do seu lado, diga, você acreditando Diga, você desacreditando Acontecendo do seu jeito Ou não acontecendo Tendo o que você pediu E não tendo Ele continua sendo Pai nosso Nos céus Diga, santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja Levante as suas mãos e cante na terra, diga Na terra No céu No céu Diga, Deus do céu Na terra Como é No céu Deixe o céu Descer Será que alguém Vem aqui Que é o céu Descegue Essa mão Quantos aqui Viveram a doar Quantos aqui Viveram a doar Vamos aqui Viveram a doar Vamos lá Vamos lá Fazendo força Viveram a doar Vamos lá Viveram a doar Direto santo Eu vou logo Viveram a doar Santo é Teu nome Eu venho buscando a vontade seja Levante a sua voz e cante na terra Na terra como é Luz de Jesus, céu do céu Levante a sua voz e cante na terra Como é o céu do céu Deixa o céu descer 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 Que ela vai se convidar É a glória da gente Aperta a letra do coração e vem Deus é o Teu É o Teu É a glória da gente Que Ele cresça Que Ele estima e lua Que Ele aparenta Ele me constró já Com a sua парa E o meu levo E o meu levo Que Ele aparenta É a glória da gente É a glória da gente Aplausos Aplausos Vamos ouvir o livro. Amém. Levante as suas mãos e cante. Mais de ti. Diga. Má... De ti. De ti. Em medo de... 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 A galera ainda está comigo, a galera ainda está comigo. Pastor, amém, amém do povo, amém, então fica de terra aí, comigo Vamos marcar essa noite com glória Vamos marcar essa noite com glória Vamos marcar essa noite com glória Levante todos as forções, o castimento de mentira Em meio de mim Em meio de mim Vamos carregando de mim, o castimento de mentira Em meio de mim 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é temor demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Eu preciso acreditar e confiar No que você Coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração Faz ser difícil Eu sei Larga tudo Por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar em Deus Você estará no meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar Tudo vai ficar Tudo vai ficar Tudo vai ficar Vai ser difícil Eu sei Larga tudo Por você Mas eu sei Porque eu já pensei em desistir Mas ele sempre estava do meu lado Me segurando Me segurando No final tudo ficou bem No final tudo ficou bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima doce E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima doce E também E aquela minha alma Faz meu coração Faz meu coração Me ever Só em que eu E se eu morreu E se eu morreu Caça um crente do teu lado aí E mesmo que o esteja do lado Vai em quem Deus te mandou aí agora Pode sair do teu lugar, fica à vontade Se quiser ir lá do lado, irmão, pode pegar Menina com menina, homem com homem Isso, irmão, mas agarra o crente aí Pega o crente aí do teu lado Eu quero convidar os braços de Deus aqui comigo Eu quero convidar os braços de Deus aqui comigo Eu quero convidar os braços de Deus comigo Pode entrar Pode entrar Pode entrar Escuta, escuta, escuta Você vai orar com ela Você vai orar mais muito alto agora Eu sou da adoração Não é que hoje o terreno é novo É graça que você quer Então é ser graça Eu vou contar de um até três Os instrumentos vão entrar E você vai entrar Mas gritando aí Grita com ele Grita com ele Jesus vai batizar Jesus vai batizar O Espírito Santo Jesus vai batizar O Espírito Santo Jesus vai tomar essa casa aqui Hoje eu vim preparado para dizer O que eu quero virar a minha vida O que é Hoje você não sai daqui do jeito que você Põe Hoje é noite de mesma cor Pra marcar essa festa com glória É quando três Pode gritar com ele agora Horas, horas, horas Horas, horas, horas Horas, horas Oh, perdoce, 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 perdoce Horas, horas, horas Horas, horas Horas A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo Glória, glória a Deus Jesus Eu quero ouvir a noiva A noiva, a noiva, a noiva Cante Lindo, lindo, lindo Glória, glória a Deus Jesus 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 Cante para o noivo Lindo, lindo Lindo Glória, glória a Deus Jesus 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 Mostra a tua beleza, quero ver a paz em Deus. Me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver a paz em Deus. O dia está morando no meu quarto, eu acho que como todos nós, abaixa o prédio para mim, eles estavam me perguntando, eu me perguntava, quando que algo vai acontecer? De onde vai surgir alguma coisa? Quando que eu vou chegar? Eu acho que só eu que me fiz essa pergunta um dia, por onde vai vir? Quem vai trazer? Eu estava cantando isso, me leva, me leva, me leva. Eu abri a Bíblia para ler, e eu abri a Ezequiel e eu li, que a mão do Senhor me pegou, e me levou no meio para dentro de um vale. Pastor, eu li, reli, li de novo e não achei a vontade de Ezequiel naquela hora. Eu não percebi Ezequiel dizendo para onde queria ir. Eu não li que Ezequiel falou, me leva para o vale. Só veio a mão, a mão pegou ele e colocou onde ele queria que estivesse. Na nossa vida é assim. Algumas vezes, você pode levar para alguns lugares, onde você não imaginou ir. Em alguns lugares, talvez você nem queria ir. mas veio a mão. Aleluia! Te arrancou de uma zona que você estava, que você dizia que era a zona, que era a zona da sua vida, a zona de conforto, te pegou e te colocou para fora daquela zona de conforto. E você se viu nem perdido. Escute, trouxe uma palavra de Deus para você, eu vou encerrar agora. Você vai chegar, vai acontecer. Escuta, mas quando chegar, entenda, não foram seus pés que te levaram. Há uma mão aqui nessa noite, que ela está procurando alguns aqui, e ela vai arrancar daqui de dentro, e vai levar para alguns lugares. Eu vou encerrar. Mas todos não se espantem, se Deus começar a levar os jogos aqui para alguns lugares do Brasil e do mundo, é Deus que está com a mão dele, está pegando, está tirando, e está colocando alguns lugares, porque Deus tem alguns propósitos, com a luz aqui, e Ele vai levar, porque Ele tem propósito de levar. aí você se pergunta, quando é que vai chegar na minha mão? Vira para o irmão, se ela não diga assim, o que Deus prometeu. Não, fale de novo. Fala, o que Deus te prometeu, Ele não vai cumprir. Vira para ele de novo. Fala assim, Ele não vai cumprir não. Até diminuiu, né? Fala assim, Ele não vai cumprir não, meu irmão. Fala, Ele já fez. E eu me perguntei, por que está pronto? E eu ainda não tenho. Aleluia. É porque o propósito de Deus é diferente do meu. E o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que você ainda não possui? Eu não sei se mais alguém que recebeu essa proposta do pai. Pastor, quando eu era menor, meu pai chegou para mim e falou assim, se você passar de ano, eu vou te dar bicicleta no final do ano. Na época, eu ainda estava de bicicleta, hoje eu não vou dar mais. E eu falei, é forte. Então, eu me pergava no ano para passar. Só que depois de velho, eu não entendi um pouco das coisas, e eu percebi que meu pai não me dava um presente, quando ele me prometia, porque ele não tinha dinheiro para me dar naquela hora. Então, ele botava um presente lá na frente, para dar tempo de ajuntar o dinheiro, e comprar lá na frente. Valeu. Oh, meu irmão, e eu tenho uma pedra, e eu tenho uma logística, na verdade. Deus não é o meu pai. Meu pai, carnal, entenda, por favor, que me fez uma promessa, só que ele não tem condição de cumprir agora. Então, ele ganha tempo para preparar o que prometeu, para me dar lá na frente. Não, 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 Deus quando te promete uma coisa, que ele vem no seu presente, para te prometer uma coisa, é porque ele já foi no futuro, preparou, voltou aqui no presente, para te falar que vai nascer. Aí você te pergunta, então, que tempo é esse? Esse tempo é o seguinte, esse é o tempo, que Deus está te preparando, para você tomar posse, daquilo que ele já fez. Aproveita para alguém do seu lado, diga meu irmão, já está pronto, fala para ele, aproveita esse tempo, para você se aperfeiçoar, para você tomar posse daquilo que está lá na frente. E eu me encerro aqui, eu sou meio doido, esses dias eu estava em casa, e a gente tinha um sofá muito velho, pode tomar seu assento, que eu encerrei aqui. A gente tinha, eu e a Belinha, a gente tinha um sofá muito velho, pastor, era um sofazinho, porque a gente casou, e era uma prova, a gente falou assim, olha lá, vamos tirar esse sofá daqui, porque vai chegar o novo. A gente falou, mas a gente não tem condição, de comprar o novo. Eu falei, tira, porque vai chegar. E Deus tomou alguma coisa comigo, enquanto que o novo não chega, tira o velho do lugar, porque o novo vai chegar. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Nosso pastor presidente, Deus abençoe. Nosso vice-pastor, Deus abençoe. Obrigado. Ainda falta três minutos para me entregar ainda, mas Deus te abençoe. Pode pegar. Deus abençoe. Amém.